Né? Quero ver todo mundo cantando junto, aplaudindo, pra esquentar o filme pra valer. Vamos receber então a nova giração da música sertaneja. João Paulo! A lembrança me traz agora. Ah, eu serei outra vez feliz, com direito aos meus dissatinhos, e correr o meu canto agora. A lembrança me traz 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 agora.